Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Nossas aulas são focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos falar da expressão Don't put all your eggs in one basket. Let's get started! Don't put all your eggs in one basket significa não aposte todos os seus recursos em apenas uma possibilidade. Não arrisque tudo de uma vez. Don't put all your eggs in one basket. Don't invest all your money in one company. Never put all your eggs in one basket. Então não investa todo o seu dinheiro em uma companhia e não coloque os seus ovos em uma cesta só. Então não arrisque tudo de uma só vez. Terrific! Espero que tenha gostado dessa prática hoje. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal para mais vídeo dicas de inglês. Para quem quiser aulas de inglês por Skype, entre em contato com a gente. Obrigado por assistir! Praticem todos os dias e até a próxima vez! Tchau! Praticem todos os dias e até a próxima vez! O que é isso?